Não participei dessa discussão, a minha negociação com a oposição que quebrou o acordo através do líder Lindenberg foi exatamente das senadoras que vocês presenciaram ontem, aquela cena triste aqui na casa, mas eu não fiz nenhum entendimento, nenhum acordo, nenhum compromisso, não falei com o governo sobre medida provisória, não tratei sobre o conteúdo do texto, portanto eu não tenho nenhuma informação sobre isso, não negocia isso, não conheço sequer o teor, o conteúdo da matéria que nós fomos votados ontem, o presidente não vota, então não tem necessidade de conhecer o conteúdo, o presidente faz os encaminhamentos pela presidência, foi o que eu fiz, então eu sobre medida provisória, sobre entendimento, quem fala sobre isso obviamente é o líder do governo, quem deve ter feito entendimento, quem deve ter feito acordo, ou foi o governo ou foi o líder do governo, a presidência do senado não fez acordo em absolutamente nada, a não ser os acordos de procedimento que eu fiz com a oposição.